Pois é, e tá bombando lá, já passou de mais de 4 mil seguidores no meu Instagram, é isso né? É, onde eu postei a foto da Day Macedo, ela que é candidata representando o Goiás no Miss Bumbum Nacional. Mesmo concurso da Andressa Uraque, né? Olha aí ó, eu fiz uma reportagem com ela hoje, olha, com uma mulher bonita, né? Amanhã você vai ver a história completa, ela é 106 centímetros de bumbum, 65 de cintura, um corpão aí, ela é representante de Goiás. Ah, você quer votar, quer votar na Day Macedo? Tem um site, né? www.misbumbumbrasil.com.br, ela está hoje em terceiro lugar. Entre as representantes, 27 representantes de vários estados aí, ela está em terceiro lugar. Vamos mudar a situação? Então entra lá no site lá, www.misbumbumbrasil.com.br, né? Vote aí na Day Macedo, né? E vamos colocar essa candidata representante de Goiás aí no topo, realmente, no ranking das mulheres mais bonitas aí do Brasil nesse concurso, né? Está terminando aí, termina agora dia 25, me parece, né? É de novembro. Nossa! Está aí, né? Então está vendo? Amanhã, mas e aí vem aquela pergunta. Olha lá, como é que eu posso ficar com um corpão desse? Como é que eu posso ter uma pernona, uma cintura? Olha aí, eu vou mostrar histórias de mulheres que se dedicam a cuidar do corpo, a cuidar da saúde, para ter realmente pernas toliadas, bumbus perfeitos, barriga tanquinho, barriga sarada. O Zé Carlos, eu saí lá da academia, essas imagens foram gravadas agora há pouco, são imagens do Flávio Reis, foram gravadas agora há pouco. Amanhã eu vou mostrar a reportagem completa para você, mas eu saí de lá com a dor da consciência, eu saí de lá com vergonha, né? Gente, apesar de eu estar com só um quilozinho de barriga, né? Eu vou descontar, vou ter que voltar a minha malhação aí pesada, porque como é bom você ver, gente, olha aí, essa mulher, está vendo essa mulher aí, Zé Carlos? Ela tem 41 anos de idade, tem um filho adolescente de 15 anos e um corpão sarado desse aí, ó. Ela é gerente de uma loja no Shopping Goiânia. Aí, então aí, está o site aí, ó, www.missbumbumbrasil.com.br, para você entrar e votar, né? Vota aí na Dai Macedo, a representante de Goiás desse concurso. Agora você também pode entrar lá no meu Instagram, você vai ver a foto que eu tirei agora há pouco com ela. Meu Instagram é Oloares Ferreira, beleza? Gostou? É, estou calado com medo de eu falar o nome aqui, porra, apanhar em casa, né? Todo mundo, né? Todo mundo aqui no estúdio, aí dentro, como é que foi aí dentro, Zé Carlos, a reação? Tá, né? Tá, né? Ah, tem isso também, né? Vou contar um segredinho depois aí, né? Que isso, gente? A mulher é bonita. Os homens vão trabalhar. Ô, opa! Luiz, dá um acordo aí, acordar os funcionários aqui do balanço geral. Atenção, uma chaiada do balanço, você acorda aí, vamos trabalhar. É um programa inteirinho, nós temos até duas e meia da tarde para fazer o programa. Todo mundo parou, eu estou me babando aí, ó. Todo mundo babando aí, né? Olha aí, gente, é o pernão, né? Faz isso não! Tá, né? Eu vou... Tá, viu, Luiz? Vou ligar lá para essa mulher para você ver. Vou bater um papo com ela, André, está todo mundo aqui, né? Estão me babando. Fecha a boca, gente, fecha a boca aí, ó. Mas não falando sério. A gente tem que começar a pensar nisso. Não só uma questão estética, mas pensar em saúde, pensar em se alimentar bem, ter uma vida saudável. Porque não dá, né, gente? Você vê tanta gente jovem morrendo com problemas cardíacos, é... Pessoas aí com hipertensão e outros problemas aí. Então vamos cuidar, vamos cuidar da nossa saúde, frequentar uma academia. Agora, amanhã, nós vamos falar de uma doença também relacionada a isso, que existe a anorexia, que é a pessoa que é muito magra, mas se acha gorda. Mas tem uma outra... Como é que é o nome aí, Larissa? Tem um outro nome aí? Eu vou mostrar para você. É o contrário. A pessoa está sarada, mas se acha magra demais. É o contrário da anorexia. Vigorexia, né? Vigorexia. Vigorexia. A pessoa que está com corpo legal, mas se acha magra demais. É o contrário da anorexia, que é a pessoa que está magra, mas se acha gorda. Então amanhã, nós vamos falar desse assunto também.